Vamos fazer o seguinte, assim ó Tomara, tomara Que o toque dela caia Vai Vem, vem, vem Assim ó Assim ó Vem Subir e sai a sua roda De topela, dance aqui Tatuagem da morte Ai meu Deus, mas que delícia Se eu tiver coisinha é Se eu tiver coisinha é Vou deitar no seu pescoço Vou morrer sua oresia De desistar eu vou provar De soltar a gente de tatuagem na água Ai meu Deus, mas que delícia Se eu tiver coisinha é Se eu tiver coisinha é Vou deitar no seu pescoço Vou morrer sua oresia Ela só é o cabelo Se eu tiver coisinha é Tomara, tomara Que o toque dela caia Ela joga o cabelo E o toque de ensaio Vai, toma Tomara, com a fila Vai Vem com a fila Tomara, tomara Tomara, tomara Que o toque dela caia 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 Ela joga o cabelo de golpe militar Tomara, tomara que o golpe dela caia Tomara, tomara que o golpe dela caia Tomara, tomara que o golpe dela caia Gostosinho, gostosinho Quem quer fazer ponta a ponta eu não lembro, olha aí Mas tem que dar solteira, hein E quem quer casar comigo hoje É Tem que dar solteira Não volta a ponta, vai lá Assim, ó Vem, vem Quero você ser tudo comigo Pensa aqui, ó Pensa aqui, ó Ô mulher, tô te querendo, que tu dá a fim de mim Não fica aguentado, vim pra perto eu souzinho Ô mulher, tô te querendo, que tu dá a fim de mim Não fica de trabalho, vem aqui pro meu fim Na solteira, na papada Vem, vem, vem Faz volta a volta em mim Faz volta a volta em mim Faz volta a volta em mim Tô sem, tô sem, vem Faz volta a volta em mim Faz volta a volta em mim Faz volta a volta em mim Tô sem, tô sem Eu sou de todas elas, é verdade, tá divino Eu beijo mais um ano, me escuto e acredito Vai desenhar até o chão, se sabe o chãozinho Na solteira, na batalha, pra mim Faz boca boca em mim Faz boca boca em mim Faz boca boca em mim Eu sou sim, eu sou sim Faz boca boca em mim 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 Eu sou sim, eu sou sim Faz boca boca em mim 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 Eu sou sim, eu sou sim 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 Vem, vem, morra Vem, vem O mundo é tão dinheirante E do carro que te vi Não fica acanhada Vem pra perto gostosinho Eu sou de outras eras É verdade e admito Eu vejo uma questão Eu discuto inacreditando Vai crescer até o chão Se sair eu te chalti Na solteira descapada Vem Vai colocar isso em mim Va colocar você em mim Os vozes nos vozes Vai colocar isso em mim Vai toda a roupa 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 em mim Música 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 Ó, vamos fazer o seguinte Agora que elas vêm aqui da solteira Vou fazer uma proposta pra vocês Tá? Quer casar comigo hoje? Faz só uma opção Casa comigo hoje Amanhã nós de você Você Toma Você Essa é boa Essa é boa Eu roquei a tua cara Eu roquei a tua cara Quando você detente Aí você vai ter o meu forte Ai senhor, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vou chegar na tua casa Eu roquei a tua porta Quando você me arrependo Vou chegar na tua porta Coisa diferente Um pensamento atende Te desejo Toda noite é outra boca Coisa diferente Um pensamento atende Te desejo Toda noite é outra boca Coisa diferente Eu não aceito não Faz minha alegria Concerrei alegria Concerrei alegria une Shape aqui no b widespread Umolve girl Uma ear na tuaiersa Umove ódio Amore 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 no dia Humore lìff O remark Amore 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 no dia Você tem pra mim Pode chegar Pode Descer mais Pode Pé, pé, pé Pode Chega na tua casa, vou fazer uma proposta Quando você me agrede, vou te fazer uma proposta Uma coisa diferente Desce a minha da frente Deseja a coisa que eu tenho Pode chegar Eu não aderir não Pode minha alegria Pode minha alegria Pode minha alegria Pesa comigo, amanhã, antipofia Pesa comigo, homem Amanhã, antipofia Vai Eu não aderir não Pode minha alegria Pesa comigo, homem A mãe não aderir não Vai Eu não aderir não A mãe não aderir não Que ela é Isso é